Mais um estádio pronto para a Copa do Mundo. Com capacidade para 42 mil torcedores, a Arena das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte, vai ser palco de quatro partidas da Copa. Operação resgata trabalhadores em condição análoga à escravidão no interior de São Paulo. E veja também, produtores rurais e agricultores familiares receberam só em 2013 quase 3 bilhões e meio de reais para enfrentarem a seca no Nordeste. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de 10 de março, meninas de 11 a 13 anos vão poder tomar a vacina contra o HPV. O vírus é uma das principais causas do câncer de útero. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de março, as meninas entre 11 e 13 anos vão receber vacina contra o HPV, vírus causador de doenças como câncer de colo de útero. A vacina de graça vai ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Até o final do ano, a meta é imunizar mais de 5 milhões de meninas. No mundo, cerca de 290 milhões de mulheres são portadoras do papiloma vírus humano, o HPV. Transmitido por meio de relação sexual ou de mãe para filho, no momento do parto, o HPV é uma das principais causas de câncer de útero. No Brasil, este é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. São cerca de 17 a 21 casos novos a cada 100 mil mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, todos os anos, aproximadamente 4.800 mulheres morrem por essa doença no país. A boa notícia é que a vacina contra o HPV é eficaz na prevenção ao vírus. Com a prevenção do HPV pela vacina, nós vamos atuar de forma primária, diminuindo as infecções, não só o câncer, mas as verrugas genitais, as infecções, as lesões benignas também do colo do útero. A vacina contra o HPV dos tipos 16 e 18, que já é adotada em outros países, agora vai ser oferecida no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Neste ano, o público-alvo são as meninas de 11 a 13 anos, quando, em geral, ainda não iniciaram a vida sexual. A partir de 10 de março, 36 mil salas de vacinação, instaladas em escolas públicas e privadas, vão disponibilizar a primeira dose da imunização. Em março, o Ministério da Saúde vai lançar uma campanha, voltada ao público jovem, para esclarecer sobre a importância da vacinação. A imunização contra o vírus vai ser feita em três etapas. Entre a primeira e segunda doses, deverá haver um intervalo de seis meses. Já a terceira dose será dada cinco anos depois. Até o fim do ano, a expectativa do governo federal é de vacinar, com o apoio dos pais, quase 5 milhões de garotas. Os pais, o pai e a mãe, têm que pensar, antes de mais nada, em proteger a sua futura mulher, ainda menina, ainda pré-adolescente, da vacina contra o HPV. Os pais têm que saber que essa faixa etária é a faixa etária onde pode produzir o maior número de anticorpos, ou seja, poderá gerar a maior proteção para quando essa mulher, no futuro, puder ter atividade sexual. Por isso que é um ato de proteção às futuras mulheres brasileiras. O Ministério da Saúde também fez um acordo com o laboratório produtor da vacina contra o HPV para transferência e incorporação de tecnologia para produção de doses nacionais pelo Instituto Butantan daqui a cinco anos. A economia gerada após esse período deve ser de 136 milhões de reais. Além de estarmos protegendo as futuras mulheres brasileiras, além de estarmos gerando uma forte economia para as famílias, uma família se for vacinar sua filha hoje vai gastar mil reais para vacinar, passará a receber essa vacina de graça pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, estamos transferindo a tecnologia da vacina, que era de uma indústria multinacional para o Brasil, para o Instituto Butantan, que vai aprender como se faz essa vacina, vai passar a produzir a vacina aqui no Brasil, gerando emprego, tecnologia e conhecimento aqui no Brasil. Isso é muito importante porque vai permitir que o Instituto Butantan possa usar essa tecnologia para fazer uma vacina ainda mais ampla, que possa cobrir o maior número de tipos do HPV. E possa usar também essa tecnologia para produzir vacinas contra outras doenças no Brasil. E a partir do ano que vem, o SUS, o Sistema Único de Saúde, também vai oferecer a vacina contra o HPV para meninas de 9 e 10 anos. E durante a coletiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também falou sobre o Mais Médicos. De acordo com o ministro, a viagem a Cuba na próxima semana vai ajudar a reforçar o programa. É um passo importante da implementação do programa Mais Médicos. Caso seja necessário, nós vamos buscar mais médicos na parceria com o Ministério da Saúde de Cuba para chegar à meta de 13 mil médicos no Brasil até o final de março, começo de abril. A arrecadação de impostos em 2013 alcançou mais de um trilhão de reais, valor 4% superior a 2012. Apenas em dezembro, a Receita Federal arrecadou quase 118 bilhões de reais, um aumento real de 8,25% em relação ao mesmo mês de 2012. Produtores rurais e agricultores familiares receberam, em 2013, quase 3 bilhões e meio de reais para enfrentarem a seca do Nordeste. A maior parte dos recursos foi destinada a agricultores que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil, a estiagem do ano passado foi uma das piores dos últimos 50 anos. Uma prova disso é que mais de 10 mil municípios decretaram situação de emergência. Sobre a linha emergencial, eu converso agora com José Vanderlei, do Ministério da Integração Nacional. Boa noite, secretário. Como os agricultores familiares, os pequenos produtores rurais, utilizaram na prática esses recursos? Boa noite. Os recursos da linha emergencial foram destinados a investimentos, capital de giro e custeio. No investimento, o produtor poderia reformar estábulo, melhorar a infraestrutura da propriedade rural, construindo alguma coisa que pudesse ajudar na convivência com a seca. O capital de giro se destinar aos comerciantes e o custeio para a compra de alimento animal, da ração animal ou de qualquer outra criação que o produtor tenha na sua propriedade. Todo mundo torce para que ocorram chuvas este ano no semiárido do Nordeste e essa seca cabe. Caso isso não ocorra, as linhas emergenciais continuarão neste ano? É bem verdade, estamos torcendo pela chuva, mas se a seca se prolongar, seguramente os produtores terão recursos disponíveis. Hoje, nós estamos trabalhando com a previsão de 13 bilhões para o FNE, de onde advém recursos para essa linha emergencial. E o governo federal tem aportado todos os recursos necessários para atender a todos, de modo que ninguém fique sem o apoio creditício da linha emergencial do FNE. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Obrigada também ao nosso entrevistado. Foi inaugurado agora há pouco, em Natal, no Rio Grande do Norte, o estádio Arena das Dunas, que será palco de quatro jogos da Copa do Mundo. Além de eventos esportivos, o local vai sediar também shows e eventos. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração. E ao vivo de Natal, a gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira, que tem os detalhes. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renata. Muito boa noite. E quem tem o motivo a mais de alegria nessa quarta-feira é a organização da Copa do Mundo no Brasil. Acaba de ser concluída aqui na Arena das Dunas, em Natal, a cerimônia de inauguração desse estádio, que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, e dos craques Bebeto e Cafu, como representantes do comitê organizador local. A presidenta Dilma recebeu a bola oficial do torneio das mãos de dois operários que trabalharam aqui nas obras da Arena das Dunas e deu o pontapé oficial de inauguração do estádio, garantindo em conversa com a imprensa que o Brasil vai realizar a Copa das Copas. Nós somos um país que tem não só o que apresentar em termos de desenvolvimento, de distribuição de renda, de melhoria da vida do nosso povo, mas também nós temos grandes craques. Nós somos o país do Pelé, o país do Cafu, o país do Bebeto. Nós somos o país dos novos, dos novos craques, o país do Neymar e de tantos outros. Temos um treinador que é campeão, o Filipão, outro treinador que é campeão, o Parreira. Então, eu tenho certeza que nós faremos a Copa das Copas. Agora, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu fiquei encantada com a beleza desse estádio. Fiquei encantada com o fato de que ele saiu 3% abaixo do preço orçado, que é um estádio que vai ganhar o selo da ecologia. É um estádio ambientalmente sustentável. Logo que chegou aqui no estádio, a presidenta Dilma visitou uma exposição de obras de artistas aqui do Rio Grande do Norte. Inclusive, ela foi presenteada com uma obra de um desses artistas. E a presidenta participou dessa inauguração. E aqui em Natal, agora são exatamente... Quer dizer, são 8 horas pelo horário de Brasília. Dá até uma certa confusão, né? Pelo horário de verão em Brasília, são 8 horas. E aqui em Natal, são 19 horas, porque aqui não tem horário de verão. E quem sai ganhando são os turistas, né? Que podem aproveitar aqui a terra do sol, como é conhecida Natal. Mas a nossa equipe, desde manhã cedo, está acompanhando aqui a inauguração do estádio, a movimentação em torno da arena. E nós preparamos uma matéria onde você pode entender um pouco melhor a importância desse estádio aqui para o estado do Rio Grande do Norte e também para a Copa do Mundo. Dois anos e meio de trabalho, mais de 4.500 operários responsáveis por erguer esse complexo, que ganha destaque na cidade de Natal. O investimento no estádio foi de 400 milhões de reais. E a ideia é que o protagonista da arena não seja apenas o gramado, mas uma série de serviços multiuso, que inclui espaço para exposições, convenções e espetáculos nacionais e internacionais. O estádio tem capacidade para 32 mil pessoas. Durante a Copa, vão estar disponíveis mais 10 mil vagas provisórias para atender à exigência da FIFA de, no mínimo, 40 mil lugares. O investimento no estádio foi financiado por meio da linha do BNDES ProCopa Arenas, criada para financiar a construção ou reforma de estádios. Além de investimentos em mobilidade, a arena e a Copa também vão trazer outros benefícios para Natal. Eu estou esperançoso por conta da grande procura da iniciativa privada por esses negócios paralelos que vão acontecer na arena. Eu tenho dito que a nossa arena é o shopping com o campo de futebol no meio. E a gente pode até acrescentar que também essa nossa arena, ela pode ser contada como sendo mais um centro de convenções. Porque lá você vai poder fazer eventos de 200 pessoas a 40 mil. dentro do estádio, em alguns locais, está certo? Que hoje, no momento da Copa, estão tendo outra utilidade. Esses dois operários trabalharam nas obras da arena. Gilmar fez até o primeiro gol. Pode não ter sido oficial, mas a emoção foi a mesma. Foi feita uma entrevista aí, que muitos desembarcaram, desembarcaram aqui, mas não teve o privilégio ainda que eu tive de fazer o primeiro gol na arena das dunas. Então, isso vai ficar para o resto da vida. E a dica do Edson é vibrar pelas seleções com paz e tranquilidade. Venha para se divertir, venha para torcer pelo seu time. E daqui da capital do Rio Grande do Norte, a presidenta Dilma segue para a Suíça, onde participa em Davos, do Fórum Econômico Mundial. O enviado especial Ricardo Carandina já está lá e tem mais informações. No Fórum Econômico Mundial, a presidenta Dilma Rousseff vai fazer o discurso que os organizadores do encontro consideram o mais importante desta edição. O presidente do Fórum, Klaus Schwab, gravou uma mensagem sobre a participação da presidenta. Ele disse que os 2.500 participantes do evento estão ansiosos para ouvir Dilma falar sobre as políticas de inclusão social do governo brasileiro. Esta é a primeira vez que a presidenta vem ao Fórum de Davos, na Suíça. O Fórum Econômico Mundial foi criado em 1971. E hoje, pela manhã, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orane João Tempesta, que foi anunciado pelo Papa Francisco, novo cardeal da Igreja Católica. No encontro, o arcebispo do Rio de Janeiro convidou a presidenta Dilma para acompanhar a cerimônia que será realizada em fevereiro pelo Vaticano para a formalização de novos cardeais. Ela ficou bastante animada, falou que vai estudar e talvez, se conseguir possibilidade, ela também irá a Roma para participar do consistório. Dom Orane passará a fazer parte do consistório, um grupo de cardeais que dá assistência ao Papa nas suas decisões. Agora, o Brasil contará com 10 cardeais, que com menos de 80 anos, podem, por exemplo, ter direito a voto num eventual conclave para a escolha de um futuro Papa. Levar cidadania para as comunidades mais carentes do Brasil. O projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, vai atender este mês moradores do Piauí, Maranhão e Tocantins. Quem tem os detalhes ao vivo sobre esse trabalho é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Desde 2005, o projeto Rondon já levou mais de 12 mil estudantes universitários a cerca de 800 municípios em ações que buscam o desenvolvimento de comunidades carentes. No último dia 20, teve início a Operação Velho Monge, no Piauí. A gente conversa agora com o general Ivan, que ele é coordenador geral do projeto Rondon. Boa noite, general. O senhor pode explicar para a gente como esses estudantes universitários podem ajudar essas comunidades carentes? Que tipo de ações são realizadas? Boa noite. Eles auxiliam de diversas maneiras. Os grupos são multidisciplinares e o foco é nos multiplicadores, professores da rede pública e nos agentes de saúde, enfim, pessoas que vão multiplicar o conhecimento que eles levam a esses municípios. Esse mês, três estados vão ser atendidos. O projeto tem regiões prioritárias? Normalmente se busca as cidades onde há mais carência. Então o Nordeste tem sido um foco, algumas regiões da Amazônia também, mas outros estados também não estão descartados. Nós já estivemos em 26 estados da federação. Quais são as áreas de atuação? O senhor pode dar alguns exemplos? Administração, farmácia, enfermagem, comunicação social, medicina, veterinária. Então os grupos, como eu disse, são multidisciplinares. Eles vão aos municípios e os alunos procuram levar os seus conhecimentos a esses multiplicadores. Obrigada, general, pela entrevista. As duas operações realizadas agora em janeiro, a Operação Velho Monge e a Portal da Amazônia, tem 700 estudantes e professores de 68 instituições de ensino superior. Ao meu lado está a professora Surama Miranda. Ela tem estudantes que são integrantes do projeto. Boa noite, professora. Boa noite. A senhora tem uma turma agora que embarca na próxima sexta-feira para a Operação Portal da Amazônia. Como está a expectativa desses alunos? Olha, a expectativa é enorme. Somos uma equipe, 10 componentes aí e hoje falta menos de 48 horas aí. E a nossa expectativa é de abranger essa comunidade, passar o melhor que a gente pode contribuir para que eles possam favorecer o comércio local, a saúde, a educação. Ou seja, contribuir para que essa cidade se torne uma cidade sustentável. Para que seja uma comunidade que possa não só desenvolver economicamente, mas nas áreas mais sociais, ter um melhor atendimento nas localidades. Obrigada, professora, pelas informações. Quem quiser saber mais sobre o Projeto Rondon, pode acessar o endereço defesa.gov.br.projetorondon. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Uma mega operação que começou ontem e deve se estender até a próxima semana, já resgatou 30 trabalhadores em condição análoga à escravidão em carvoarias do interior de São Paulo. A operação chamada Gato Preto também já fechou seis carvoarias, sendo cinco de apenas um dono. A ação, liderada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conta com a participação de mais de 100 agentes da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho e também da Advocacia Geral da União. A exploração de petróleo e as medidas para impedir a falta de energia durante a Copa do Mundo são alguns dos temas do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às oito da noite aqui na NBR. O entrevistado dessa noite é o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Nós tivemos um cuidado especial com a Copa do Mundo. Primeiro, estabelecemos um plano de fortalecimento de todo o sistema naquelas cidades onde a Copa se realizará. Instalamos subestações de energia novas, reforçamos algumas já existentes, nós fizemos uma redundância nas linhas alimentadoras de energia de tal natureza que, além da linha de transmissão que leva a energia até o estado de futebol, construímos uma outra especial para a Copa do Mundo. Ou seja, se por um acidente falhar a primeira, entrará a segunda em funcionamento, que foi instalada exclusivamente para a Copa do Mundo. Além disso, em cada estádio de futebol, nós teremos um gerador de emergência. Quero com isso dizer que não há risco algum de não se ter energia elétrica nos estados de futebol no instante da transmissão do jogo. As universidades cariocas Gama Filho e Universidade, descredenciadas pelo Ministério da Educação, terão que manter as atividades da Secretaria Acadêmica para a entrega de documentos a estudantes. De acordo com o Ministério, é responsabilidade das universidades oferecer serviços de expedição e registro de diplomas dos estudantes e entrega de documentação para transferências, inclusive dos alunos que estavam com a matrícula trancada. As duas universidades têm até sexta-feira para indicar o local de funcionamento da Secretaria. Estão abertas as inscrições para professores que quiserem participar do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que este ano vai oferecer capacitação para professores de todas as disciplinas do Ensino Médio. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que traz os detalhes sobre essa capacitação. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, a expectativa do MEC é ter a adesão dos mais de 490 mil professores que trabalham nas 20 mil escolas públicas brasileiras. Cada educador receberá uma bolsa mensal de 200 reais para fazer a formação. Quem está aqui com a gente e vai falar um pouco mais sobre o assunto é Romeu Caputo, do Ministério da Educação. Boa noite, secretário. Bom, que tipo de capacitação esses profissionais vão receber? Boa noite. O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio envolve mais de 40 universidades públicas em parceria com as secretarias de Estado de Educação. Nós já fizemos contato com todas as secretarias e o objetivo do Pacto é levar aos professores do Ensino Médio ações de formação para que eles atualizem seus conhecimentos, não só relativos às suas áreas de conhecimento, mas que possam tornar as suas aulas mais contemporâneas, que discutam com essa nova juventude, as novas tecnologias, o mundo do trabalho, a educação científica. Então, o objetivo do Pacto é propiciar ao professor da escola pública que ele possa se atualizar para que ele ministre aulas cada vez melhores. E qual o perfil do profissional que vocês esperam formar ao final dessa capacitação? Essa capacitação será permanente. Então, todos os professores do Ensino Médio poderão permanentemente, nas suas próprias escolas, realizar essas atividades de formação, porque conhecimento é algo que muda sempre. Então, é preciso que o professor tenha esses espaços, e essas oportunidades de se atualizar sempre. O objetivo do MEC é fazer com que todos esses professores do Ensino Médio possam ter esses momentos de formação e de atualização permanentemente. Bom, onde, quando e por quanto tempo esses cursos vão ser ministrados? Eles vão acontecer no contraturno? Eles são presenciais? Esses cursos são presenciais. Eles serão realizados nas próprias escolas. Os professores selecionarão, entre eles, um orientador de estudos. Esse orientador de estudos será formado pela nossa rede de universidades e essa ação vai transcorrer ao longo de todo esse ano de 2014 e será, como eu disse, perene ao longo de 2015, 2016. Obrigado, secretário. Boa noite. Bom, e as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site cimec.mec.gov.br, que aparece na sua tela. Renata? Obrigada, João Pedro, pelas informações. Boa noite. Bom, e esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto